Afinal de contas, não estamos falando de uma festa qualquer. Estamos falando da comemoração de mais um ano do rei. Isso se vocês tiverem tomado todas as providências para ser perfeito. Sublime. Não se preocupe, senhor. Será um banquete majestoso, à sua altura. Salomé, minha sobrinha querida. Eu sei que você tem um bom gosto e invejável. Por isso, eu preciso da sua opinião. No que puder ajudar. Você acha que os músicos devem tocar durante toda a festa? Acredito que um ambiente com música é sempre mais agradável. Sem falar nas danças. Eu tenho. Eu mandei trazer as mais belas, mais talentosas das sarinas de Tiberias. Mas eu tenho certeza que nenhuma delas nasce com você. Salomé. Minha! Pois não, senhor. Avisa na cozinha que eu quero que o vinho e as comidas sejam repostos todo momento. Eu quero fartura. Eu quero que os meus convidados saiam daqui satisfeitos. Impressionados. Não deve haver outro assunto entre os nobres. Por falar em nobres... Por falar em nobres... Por falar em nobres... Agora, quanto a quintos, Márcio, quero que seja muito bem tratado. Eu quero que tenha um servo do lado dele, satisfazendo todas as suas vontades. Os guardas já foram instruídos quanto a isso, senhor. Vinho! Faz vinho. Ei! Joana. Me diga que você desistiu do leão. Aguarde e verá. Então a senhora já decidiu o presente de Antipas? Mas é claro. Já está tudo acertado. Acertado com quem? E o que é? Deixa de ser curiosos. Não confiam em mim? Não. Só posso adiantar uma coisa. Será surpreendente. Preciso falar com você, soldado. Me acompanhe. Senhora, eu estava... Acha que me engana? De modo algum. Sei que está apaixonado por mim, filha. Venha comigo ou será pior. Soldado longe, meus. Temos algo em comum. A ambição. Eu tenho muito respeito pela senhora. E por Salomé também. Não quero que pense que se trata de uma paixão por interesse. Eu amo a sua filha. Que como, vente. Prossiga. Fui eu que mandei as mensagens para Salomé. E acredite, eu farei de tudo para merecê-la. Tudo? Tudo quer dizer qualquer coisa? Sim. Claro. Só há uma chance de ter minha aprovação para esse casamento, soldado. Diga-me do que se trata. Eu o farei. Salomé será sua. Mas antes, quero que volte imediatamente a Jerusalém. Entendeu bem? Eu passo a menos me despedir de Salomé. Nem pensar. Tem que partir imediatamente. Mas, senhora... Se Antipas descobrir, ordenará sua morte. Isso poderia causar uma guerra terrível com Roma. Está certo. Eu farei tudo conforme combinado. Ótimo. Em poucas luas, retornaremos a Jerusalém. E você poderá desposar Salomé. Vai mesmo me aceitar como mãe dentro de sua filha? Longe nos... Vou compartilhar um pouco da minha história com você. Me casei por conta de alianças. Passei de um Herodes para outro, como todos sabem. E apesar de todo o luxo, de toda a riqueza, me faltou o principal. Amor. Eu lamento muito, senhora. Não quero que aconteça o mesmo com a minha filha. Confesso que... Você não é o tipo de homem que eu sonharia como genro, mas... Mas ela o ama. Eu desejo que minha filha seja feliz. Eu prometo que eu a farei a mulher mais feliz do mundo. Então se apresse. Parta agora. Vá. 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 Tchau, tchau.